Olá, meus amores! Mais uma aula de Pró-Maria aqui com vocês. Pois é, né? Nossa aula de número 198. Bom, já deu tempo de dar aquela espreguiçadazinha, aquela esticada, aquela alongada, de pegar a garrafinha de água, não é isso? Olha, reorganizar o material, fazer como a Pró-Maria aí, dar aquela arrumadinha na postura e começar mais um momento aqui nosso, mais um momento de conhecimento. Pois é, a Pró vai abrir aqui o material para vocês. A gente irá começar aí a nossa aula. Olha só o tema dessa aula. A atmosfera, né? Obviamente, já tem até o spoiler aí na imagem, né? Vocês já sabem que a aula é de número 198. Nossa área aí de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. Olha só, matemática e ciências da natureza, planeta Terra. Pois é, quando a gente trouxe essa imagem aí, é para vocês entenderem o seguinte, que a atmosfera, ela, né? Ó, a gente falou sobre as partes da Terra, uma retomada aqui de conteúdo para vocês. E se a gente fosse olhar a parte interna da Terra, a gente tinha o quê? O núcleo, não foi isso? O manto e a crosta terrestre, não foi isso? Essas três partes. Mas o que seria aí a atmosfera? Já tinham escutado essa palavra antes? Sabem do que a Pró está falando, está fazendo referência aí? Bom, a Terra, gente, ela é composta por camadas externas. Quando a Pró falou com vocês sobre núcleo, manto e crosta terrestre, está falando o quê? Das camadas internas. Pois é, agora vamos falar das camadas externas, né? Bom, ela é composta por camadas externas que estão ligadas à dinâmica do planeta. Então, essas camadas aí, né? A gente olha assim e fala, gente, e cadê essas camadas que eu não estou conseguindo visualizar? Pois é, essas camadas externas, elas são o quê, ó? Invisíveis. A gente não consegue, ó, ter uma visão, ó, que é essa, que é aquela. Não, né? Bom, mas há três importantes, né? Componentes de sua estrutura aí externa, ou seja, da parte, né? De fora aí do nosso planeta Terra. E aí a Pró trouxe essa imagem aqui pra vocês, né? Como se fosse aí um recortezinho do planeta Terra, né? E é muito fácil da gente perceber. É só olhar com calma que fica muito fácil da gente perceber. A gente tem aí, ó, a biosfera, né? Dá pra olhar aí pela imagem que é tudo isso aí. E aí a gente tem a litosfera, a hidrosfera e temos a atmosfera. Tá? Então, essa seria a formação aí dessa partezinha aí de fora do planeta Terra. A litosfera tem que haver com o quê? Com a Terra. A hidrosfera é o nome hidro, né? Água, né? Lembra de hidroginástica. Hidro, massagem, a água. E temos aí a atmosfera, né? E vamos falar um pouco sobre cada uma dessa aqui, né? E de como essas partes, elas são importantes. Mas vamos dar uma atenção aí especial. Não se preocupem a atmosfera, né? Que é composta aí por gases, certo? Vamos lá. Bom, suas principais funções são, né? Manter a temperatura média da Terra e evitar que fragmentos rochosos vindo do espaço alcancem a sua superfície. Então, imagine só, né? Cair alguma coisa aí no planeta e ela tem como, ó, a função dela evitar que esses fragmentos rochosos aí que ficam espalhados no espaço caiam no planeta Terra. Às vezes você pode me dizer, mas pró, de vez em quando não cai. Tipo, não dizem que caiu um meteoro, caiu alguma coisa. Pois é, ela tem como função evitar, né? E não dizer assim, ela vai evitar, mas não quer dizer que isso não vai acontecer. E uma outra função é manter o quê? Essa temperatura média aí do planeta Terra. Mas aí você também pode me perguntar, mas pró, pró, ó, mas pró, e falam tanto aí de aquecimento global. Como assim que existe aquecimento global? Se existe aí, né, essa questão dessa atmosfera ter que manter a nossa temperatura média. Aí eu vou explicar pra vocês. O nome disso é homem. O homem, né? O ser humano. O que o ser humano faz? Polui o meio ambiente. E aí quando a gente polui, a gente acaba aí, né, trazendo, né, problemas pra essa atmosfera. E quando a gente traz problemas pra essa atmosfera, o que é que acontece? A temperatura, ela acaba aumentando. E aí vem o aquecimento global. E junto com o aquecimento global aí temos vários problemas, né? Bom, aí vamos falar agora sobre a biosfera, né? A biosfera é a camada de vida na Terra, né? É aquilo tudo ali que a gente viu. A litosfera, a hidrosfera e a atmosfera. É o conjunto desses três, né? A biosfera é a camada de vida na Terra, correspondendo, portanto, a todos os ecossistemas do planeta, seja ele terrestres ou marinhos, né? Considerando não só os seres vivos, mas também todos os ambientes habitados por ele. Então, como tem aí na imagem, a biosfera é o quê? É o tudo, né? Tudo que a gente tem. É todos os ecossistemas, né? Sabe o que é ecossistema? Tá na hora de dar aquela pesquisadinha massa aí, dá um Google. Vai lá no dicionário, como a gente viu lá na nossa aula de linguagens, tá? Bom, aí a gente vai ter, né? A gente vai falar, a prova vai falar com vocês aqui por partes. Vem a hidrosfera. O que é a hidrosfera? É a camada da Terra que compreende toda a parte líquida. Que é quem? Olha, oceanos, mares e águas continentais. O que são essas águas continentais? As águas que eu vou encontrar onde? No continente. E o que é o continente? Olha, a parte terrestre aqui do nosso planeta. Rios, lagos e reservas aí subterrâneas. Como assim pró-reservas subterrâneas? Bom, quando a gente cava um buraco, né? Cava esse buraco por dois, três, aí a gente não encontra água. A gente vai cavando, vai cavando, até que a gente encontre o que é essa reserva subterrânea. Que é exatamente assim que funcionam o quê? Os poços artesianos, as cisternas, não é isso? Então, olha, é essa água que está o quê? No subsolo. E aí a gente tem também, essa água que está aí no subsolo, também faz parte da hidrosfera, mesmo ela estando debaixo. Então, toda a água do planeta faz parte do quê? Da hidrosfera, gente. Vamos seguindo. Bom, essa camada, né? A hidrosfera, é de extrema importância para a manutenção da vida. Pois não somos capazes de sobreviver sem água. Alguma novidade para vocês? Tem uma, né, gente? Porque a Pró já falou aqui com vocês que o ser vivo, né? Nenhum ser vivo tem a capacidade aí de viver sem água. Cada uma aí vai ter essa diversidade de consumo. Então, olha, um gato vai consumir a quantidade de água. O homem vai consumir a quantidade de água. Uma planta vai consumir uma outra quantidade de água, mas todos precisam da água. E para o quê? Para a manutenção da vida. Bom, já a atmosfera, né, é a camada gasosa aí que envolve a Terra. Os principais gases presentes nessa camada são oxigênio, nitrogênio e gás carbônico. Olha só, a gente tem que pensar a atmosfera como, ó, exatamente essa camada que está aqui por fora. São gases, né, que envolvem aí o planeta Terra. E um detalhezinho para vocês. Esses gases, eles estão aqui, né, na atmosfera em uma proporção tão perfeita que é justamente essa proporção, como assim, proporção em quantidades, né, a quantidade de oxigênio, a quantidade de nitrogênio e de gás carbônico, né, é tão exata, tão precisa, que se porventura, né, qualquer parte dessa aí sofresse uma alteração, a nossa vida no planeta Terra, ela estaria simplesmente comprometida, né. Então, a gente precisa também entender isso aí, que a atmosfera, tá, é gasosa, se é gasosa, é como um gás, né. Então, ó, a gente vai conseguir visualizar? Não. Então, é o quê? Ó, é uma camada que a gente não consegue aí visualizar. Diferente, por exemplo, da litosfera, que a gente olha assim, puxando, hum, Terra, tá, a litosfera eu consigo visualizar. E aí eu vou lá, né, no rio, na praia, vou lá em Cabo Sul, consigo ver o mar, consigo ver a água, então, olha só, a litosfera também eu consigo visualizar. O que já é diferente aí da atmosfera, que por ser um gás, eu não consigo visualizar. Então, a biosfera, ela tem o quê aí? Três camadas, né, a litosfera, Terra, hidrosfera, água e a atmosfera é o quê? Gás, né, então, ó, as três possibilidades. de coisas que a gente vai encontrar na biosfera. Então, é só a gente observar aqui, né, na imagem, é como se essa parte em branco aqui, né, ela fosse o quê? A atmosfera. Bom, a atmosfera, gente, como a Prodice, ela é composta por gases, né, como oxigênio, gás carbônico e nitrogênio. A atmosfera terrestre desempenha importantes funções, como proteger a Terra dos raios ultravioletas, que são nocivos aí para os seres vivos e manter a temperatura, como a gente falou. Mas aí tem um detalhe, quando a gente começa aí a fazer queimadas, quando a gente começa a poluir, essa proteção da Terra, ela começa a diminuir, começa aí meio a fazer buracos. E aí esses raios ultravioletas, eles começam aí a atravessar essa atmosfera e chegar aqui no nosso planeta. E aí começa o aquecimento global. E aí, por isso, né, as várias orientações, a gente está sempre procurando o quê? Usar protetor solar, né, e várias outras coisas que, né, esses raios ultravioletas aí acabam fazendo, né, com a nossa saúde. Bom, além dessa função aí, que a Pro acabou de falar com vocês, a atmosfera terrestre desempenha aí, né, outras funções, né. E que funções são essas? Olha, ela funciona, gente, como um filtro impedindo, né, que os raios ultravioletas venham com o Sol, né, até a superfície terrestre. Aí eu vou perguntar para vocês. É como se fosse, né, a função, ela tem a primeira função lá, né, que é de não deixar as pedras irem. É como se fosse isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Olha. É como se a Terra, ela estivesse em volta disso aqui. Aí a gente vai voltar para aquela nossa aula de, ó... Tá vendo? E aí a gente sabe que o quê? Que a luz, ela não vai, ela tem uma proteção. Se eu trago aqui sem isso, ó, eu obviamente, né, vou, ó, iluminar aqui o teclado que está aqui embaixo, mas aí se eu tenho, né, a minha camada aqui de proteção, olha só, a luz, né, já vai ser barrada aqui um tantinho. Então, mesmo sendo, né, uma camada de gás, uma camada transparente, ela tem essa propriedade aí, que é justamente de segurar esses raios ultravioletas, né, e aí vai nos... Esses raios ultravioletas, eles vêm de onde? Do Sol, né, que aí a gente sabe que são, né, raios bem potentes e bem poderosos, e aí permitem, não permitem, permitem não, não permitem que todos eles, né, cheguem até, né, a litosfera que chegue aqui para a gente. Aí a pergunta de vocês, né, vocês devem estar se perguntando, tá? Ah, então, o que poderia acontecer, né, se a gente não tivesse aí a atmosfera, ia todo mundo fazer igual lá na Era do Giro, a gente vai morrer, porque a gente iria morrer de fato, porque o Sol ia, ó, castigar bastante, a gente, na verdade, nem teria surgido aí a vida no planeta Terra, né, vamos lá. Bom, seguindo, né, exemplificando, trazendo aí em detalhes essa informação para que que serve essa atmosfera, essa questão dos meteoritos e fragmentos rochosos, né, que a gente sabe que a atmosfera faz essa questão dessa proteção aí, acaba protegendo. E aí alguns, né, algumas vezes acabam passando aí, quando esse meteoro, ele chega na atmosfera, a atmosfera faz com que ele vá se deteriorando e vá meio que se esbagaçando em um processo de combustão. E aí a medida que ele vai, porque a atmosfera, ela é dividida em camadas, tá, gente? À medida que esse fragmento, ele vem passando aí por essas camadas da atmosfera, ele vai passando por esse processo aí de combustão. E aí acaba que quando vai chegando aqui na Terra mesmo, né, na nossa superfície, ele já diminuiu aí e muito, né? Então quando se fala, ah, a estrela cadente, ah, é o meteoro, né, tá ali em combustão, é como se estivesse pegando fogo e vai se destruindo aí com o passar do tempo. Bom, vamos olhar essa imagem aqui agora, certo? Quando a gente olha essa imagem, né, a gente tem aqui, a primeira aqui em cima, né, vamos pensar, a gente tem um satélite aqui, a gente tem um avião, a gente tem um balão, a gente tem uma ave aqui, a gente tem uma pipa e a gente tem um foguete, certo? Bom, aonde um chega, o outro chega também, então, aonde um foguete chega, eu posso levar a minha pipa? Aonde um balão chega, um avião chega? E aonde um pássaro chega, né, um satélite aí, ele pode chegar? Então minha pergunta para vocês aí, né, se essas coisas, elas chegam aí ao mesmo local? E também o seguinte, eles estão aí, né, na mesma parte do nosso planeta? A pipa, o pássaro, o balão, o avião, o satélite, quem é que consegue aí, desses que você está vendo, chegar mais distante? Será que é a pipa? Será que é o foguete, né? Será que é o satélite? Então cada uma dessas coisas aqui, acaba meio que ficando em uma parte aí, né, da atmosfera. A própria tem umas perguntinhas aqui para vocês com relação à imagem, né? Bom, o que as imagens apresentadas, elas têm em comum? Vou voltá-la nas imagens, né? E qual parte do planeta elas estavam quando foram fotografadas? Das imagens observadas, quais podem ir mais alto? Por quê? E aí a gente vai voltar aqui para a gente pensar, né? Primeiro, o que é que elas têm em comum? O que é que essas seis imagens aí, elas possuem em comum? Existe alguma coisa em comum entre elas ou será que não existe nada? Né? Dessas aqui, certo? Qual é a que pode ir mais alto? Em qual parte aí do planeta elas estariam? Né? Será que bastaria me dar a informação que elas estão na atmosfera? Mas, se tudo é atmosfera, por que é que o avião, ele não vai aonde a nave espacial está? Por que é que a ave, ela não vai, por exemplo, aonde o satélite está? Por que é que eu não consigo colocar a minha pipa na altura de um avião? Então, se todas aí, na verdade, estariam no céu? Você pode responder, né? Ah, não, estão no céu, estão todas no céu. Não tem diferença, na verdade, elas possuem, né? Cada um aí está em uma região da atmosfera. E a etropropose se esconde aqui. Em uma região diferente aí da atmosfera. Tá? Vamos lá. O que aconteceria com a ave se ela fosse capaz de chegar ao mesmo local do satélite? Por quê? Bom, existe uma coisa, gente, chamada de gravidade. Já ouviram falar sobre isso? O peso da gravidade, a pressão do ar. A pressão do ar é o peso que o ar tem, né? Ó, no nosso corpo. À medida que a gente vai aumentando a temperatura, né? Essa pressão, ela vai aumentando. Aí você pode me dizer o seguinte, mas o ar não tem peso. Aí vai mais uma dica maravilhosa da Pró Maria. Experimentem, né? Encher uma bola dessa de soprar e colocar em uma balança. E depois me digam se o ar pesa ou não pesa. E aí, o que vocês acham? Se o ar não pesasse, quando eu jogasse, ele iria, ó, fazer o quê? Descer ou subir? E aí, tem outra maneira de descobrir se o ar... Ah, Pró, mas se eu colocar uma bola cheia na água, né? Ela não vai afundar, então ela não é pesada. Mas todas as coisas têm o mesmo peso? E aí? Se o ar não pesa, por que um botijão de gás é tão pesado? E aí, conseguiram imaginar a quantidade de coisas que a Pró foi perguntando aqui pra vocês? Pois é. E aí, a pergunta que tem aí é a seguinte. O que aconteceria com a ave se ela fosse capaz de chegar ao mesmo local do satélite? Será que aconteceria alguma coisa? Ou não aconteceria nada? O que você me diz? Eu acho que uma coisa vai acontecer. Inclusive, deu spoiler aqui. Dei a dica quando eu falei dessa questão do peso. Bom, olha a outra pergunta. O ser humano pode chegar até a exosfera, que é a última camada aí da atmosfera? Como? Bom, como a Pró falou pra vocês, né? A atmosfera aí, ela é dividida em várias partes. A exosfera, ó, exosfera, tá lá no finalzinho. Será que o ser humano, ele consegue chegar lá? E se ele conseguir chegar, se você achar que ele consegue, de fato, chegar nesse local, como que ele chegaria? Então, por exemplo, São Paulo é um local longe. O Rio de Janeiro é São Paulo. Tá, São Paulo é um local longe. Tá, eu posso ir até São Paulo? Eu posso, mas como que eu posso ir até São Paulo? Né? Eu precisaria pegar um carro, um ônibus. Aí você poderia dizer, ah, mas você pode ir andando. Quando, né? Eu conseguiria fazer isso no mesmo tempo, seria saudável pra mim. E o ser humano, ele consegue ir andando, ele consegue ir sozinho, né? Até, né? Essa parte aí, mais longe aí da atmosfera. E quando a pró fala de longe, né? Será que você consegue imaginar a distância? Mas não se preocupe não que esses esclarecimentos já estão por vir, tá? Fiquem carmos. Bom, a atmosfera, gente, ela é composta por várias camadas que se diferenciam de acordo aí com aspectos físicos e químicos, né? Então, a gente já sabe que a atmosfera é uma camada de gás aí que envolve a Terra, mas cada parte aí, né, dessa atmosfera, é composta aí por aspectos físicos e químicos. Como assim? A pró falou sobre o quê? Oxigênio, gás carbônico, nitrogênio. Mas à medida que você vai subindo aí, ou seja, se distanciando aqui do solo, né? Esses gases, eles vão, ó, mudando. Basicamente, é nitrogênio, gás carbônico, não é isso? E oxigênio, mas, né, existem aí outros gases e eles vão aparecendo à medida que você vai o quê? Subindo. As camadas da atmosfera são, olha só, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, né? Então, olha, vamos contar. Troposfera, estratosfera, né? Mesosfera, termosfera e exosfera. São cinco camadas, né? Então, será que essas camadas, elas são finas, elas são distantes aí umas das outras? Como é que isso, né, de fato acontece? Se como é que o homem, na verdade, ele conseguiu aí descobrir que existiam aí essas cinco camadas? A dica, inclusive, já está aí, quando ele diz o seguinte, olha, é composta por várias camadas, mas, né, se diferenciam de acordo com o quê? Aspecto físico e químico. Aquilo que se consegue visualizar, que é o físico e o químico, que é a composição. Então, é como se fosse um bolo, né, e esse bolo, ele tivesse o quê? Cinco, aquele bolo que a gente coloca o recheio, né, e aí você tivesse o quê? Cinco, mas que cada um fosse feito o quê? De uma coisa diferente. Um fosse um bolo de ovos, um de laranja, um de coco, o outro de chocolate e o outro de cenoura, né? Então, são cinco possibilidades, né, que a gente teria aí com a atmosfera. E o homem sabe disso porque à medida que vai subindo, né, a composição aí vai ficando o quê? Diferente. Bom, a atmosfera terrestre atual, por que a Pró colocou aí atual? Porque o ser humano, abençoado que é, ele polui aí o meio ambiente. Quando vem essa poluição do meio ambiente, obviamente, a atmosfera, ela vai sofrer aqui, vai sofrer o quê? Alterações. Então, a atmosfera terrestre atual é constituída por diferentes gases, né? E a Pró trouxe para vocês, né, que é quem? O nitrogênio, o oxigênio e outros gases, né? Que podem ser aí o dióxido de carbono, o neônio, o ozônio, o hélio e também, gente, acredite no vapor de água. Então, esse nitrogênio, né, e esse oxigênio e esse, né, gás carbônico, que são as coisas aí principais da atmosfera, ela vai possuir esses outros gases, o dióxido de carbono, né, que sai dos carburadores dos carros, o neônio, o ozônio, né, que faz aí a camada de ozônio. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar da camada de ozônio, que é essa camada invisível aí que nos protege do quê? Dos raios solares. Aí a gente vai voltar, né, para o iniciozinho aqui da nossa aula, quando a Pró disse o quê para vocês? Olha a camada, qual é a função aí, uma das funções, né, da atmosfera, nos proteger aí, né, dos raios ultravioletas, né, desses raios que são, raios solares que são tão perigosos aí para quem? Para a nossa pele. E aí isso pode causar o quê? Câncer de pele e várias outras coisas. Mas aí o que é que muda, né, quando a gente usa spray de ar com aerosol, quando a gente anda em tantos carros nas cidades, quando a gente faz queimadas, quando a gente tem indústrias aí, né, que trazem esses poluentes para o ar. Então tudo isso aí acaba se misturando na atmosfera e vira um ó, aquela bagunça que não traz benefício nenhum, certo? E aí acaba interferindo nessa camada de ozônio, que acaba ficando enfraquecida e faz o quê, ó? Começa a formar buracos. Quando a gente tem uma roupa, né, que a gente cuida dela, a gente lava com cuidado, seca a sombra, tem aquele zelo todo, então a gente tem ela o quê? Por muito tempo. Quando a gente pega aquela roupa, lava de qualquer jeito, deixa ela no varal, pendurada por dias, tomando sol, chuva, usa água sanitária. E aí o que acontece com aquela roupa? Ela, obviamente, ela fica velha, ela começa a surgir aí aquele furinho, aí aquele furinho vai aumentando, vai aumentando à medida que você não está tendo cuidado, à medida que a roupa vai se desgastando. Assim também é a nossa camada de ozônio. O homem, né, o ser humano, ele não se preocupou, né, em preservar aí a natureza, em não poluir rios, mares, o ar. E aí o que é que acontece? Essa poluição, ela vai para a atmosfera e acaba interferindo aí no equilíbrio do nosso planeta. E a própria falou aqui com vocês sobre a questão do equilíbrio, né, que o equilíbrio, ele precisaria ser mantido, porque se acontece um desequilíbrio, a nossa vida aqui no planeta Terra, ela fica o quê? Comprometida. Então, se eu começo a produzir artificialmente aqui, né, por exemplo, mais dióxido de carbono e vou produzindo, que aí é um gás, na verdade, que é nocivo para a gente, e começo a produzir, a produzir, a produzir, a produzir, ah, não estou nem aí, não estou nem ligando, deixa aí, eu vou viver pouco. Então, o que é que acontece? Esse dióxido de carbono, ele começa a fazer com que essa camada de ozônio, ela também seja o quê? Olha, deteriorada e volta aí, né, para não só para quem está poluindo, mas para todo mundo. Porque você também pode dizer, mas eu não faço nada disso. Mas acontece que aquela pessoa ali do ladinho acaba fazendo isso e ela faz e prejudica o quê? Todo mundo, né? Bom, a Pró trouxe aqui essa imagem, né, que são as camadas aí da atmosfera, as cinco camadas, a troposfera, a estratosfera, né, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Vamos lá. Bom, a troposfera, aqui na troposfera, né, a gente consegue o quê, ó, os aviões, né, que é até o quê? 15 quilômetros, né? Isso, olha, a gente vai olhando aqui. E aí, a troposfera, 15 quilômetros, a estratosfera tem o quê, ó, 50 quilômetros. E aí, teremos a mesosfera, 80 quilômetros, né? E a termosfera, que é o quê, ó, 500 quilômetros. E a exosfera, que é o quê? 800 quilômetros. Será que é distante? Pois é, essa imagem que a Pró trouxe é pra vocês conseguirem entender, né, essa distância aí, né, que cada uma dessas camadas tem aí no local que a gente tá aqui agora, que a gente tá pisando. Então, à medida que vai passando, né, o ar vai ficando mais rarefeito. Ou seja, você já não consegue aí respirar com tamanha facilidade. Então, a gente tá aqui, tá todo mundo respirando de boa. Vai subindo aqui, ainda consegue respirar, mas à medida que vai subindo, vai se respirando ainda com mais dificuldade. Um grande exemplo disso, né, é a cidade lá de La Paz, né, que ela já fica, né, ela já fica na altitude, que se chama aí de altitude, né, que é a altura, né, do nível, a distância que você está do nível do mar. Então, se a gente olhar aqui, o mar tá aqui, então vamos medir a partir daqui, não se mede da terra, do nível do mar. Por que que não se mede pro lado da terra? Porque a gente tem montanha, gente. E aí, aqui tá numa altura, né, vamos pensar na nossa cidade. Quem mora, por exemplo, na João do Val, né, está em uma altura. Quem mora no Jardim Cruzeiro, no alto do Cruzeiro, vai estar mais alto. Então, essas distâncias, elas precisam ser padronizadas. E a água, ela tá, ó, não tem um lugar que a água faça assim, né, e depois ela volte. Não, você vai medir através do quê? Do nível do mar. Não é nem do rio, porque o rio pode acompanhar aqui, né, a terra, né, o continente, mas do nível do mar. Partindo do nível do mar, né, que não tem essas ondulações, não tem essas alterações, né, A troposfera tá aqui a 15 quilômetros, a estratosfera a 50, a mesasfera a 80, a termosfera a 500 e a exasfera a 800. É, eu tava falando com vocês de La Paz. Aí o Brasil sai daqui pra jogar lá em La Paz. Aí quando chega lá, os jogadores ficam desesperados, porque eles já não conseguem respirar com a mesma facilidade. Por quê? Porque, ó, La Paz fica bem mais alto. Então, a gente tá aqui, o Brasil, ele tá bem próximo do nível do mar. Só que La Paz, não, ele tá aí, ó, a metros acima, né, quilômetros, não sei exatamente. Não tenho essa informação exata. Mas o ar, ele começa já a ficar, o quê? Com maior dificuldade. As pessoas que vivem lá já conseguem aí agir naturalmente, já estão acostumadas. Mas quando você sai e você drasticamente chega em um local desse, você sente aí, né, a dificuldade. Então, a gente sabe que à medida que vai subindo aqui, a gente não consegue respirar. Aí você vai me perguntar, e quando passa aqui, né, uma nave espacial, um foguete, um astronauta e consegue passar? Existe todo um equipamento, né, específico que responde a pergunta que a Pró fez lá. Existe um equipamento específico que permite que ele respire aí nessas regiões, certo? Bom, a nossa aula está chegando aí ao final. Eu acho até que tinha um desenhozinho, mas eu acho que o desenhozinho sumiu. Não esqueçam do quê? Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, tá? Se protejam e pratiquem o isolamento social, né, se for necessário. Mas é até o costume já de dizer isso pra você de praticar isolamento social, distanciamento social, alguma coisa do tipo. Mas que em breve a gente possa se encontrar aí, né, e dar aquele abraço bem apertado. E um grande beijo e até a nossa próxima aula. E um grande beijo e até a nossa aula.